Música Vejo na luz da cidade Tanta ironia, tanta falsidade Sinto tão grande agonia Quando o sol se deita e se vai à tarde Não sei por que a tristeza Escolho esta hora pra me acompanhar Só meu amigo não me deixe chorar Quando as primeiras estrelas No céu aparecem a piscar Sei que estão rindo de mim Por ainda esperar O amor que a noite levou Pra tão longe de mim E foi numa noite De estrelas assim O amor que o sol se deita e se vai à tarde O amor que o sol se deita e se vai à tarde Quando as primeiras estrelas Estrelas no céu aparecem a piscar Sei que estão rindo de mim Por ainda esperar O amor que a noite levou Pra tão longe de mim E foi numa noite De estrelas assim O amor que o sol se deita e se vai à tarde O amor que o sol se deita e se vai à tarde O amor mais peuple O amor que o sol se deita e se vai à tarde E foi numa noite Está louca E é uma noite Quando as primeiras estrelas E é tua grande